Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do canal. Estamos aí novamente com outro comparativo de smartphone. Só lembrando, assista o nosso vídeo até o final para ficar por dentro das novidades e avisos temporários ou definitivos, beleza? Então, bora lá iniciar o nosso vídeo que foi o pedido do canal Tiozinho Legalzinho. Vai estar aparecendo o print para vocês verem na tela, beleza? Então, bora lá iniciar o vídeo que são dois aparelhos aqui intermediários premium, né? Esse ali seria o Samsung Galaxy A7 2018 e o Zenfone 5 Self Pro. Ele tem essa dúvida entre esses dois aí, qual seria o melhor? Se não me engano, foi ele o amigo dele que está com essa dúvida. Ele fez o pedido para a gente. Então, bora iniciar aqui falando de rede. Temos rede 4G no A7 2018 e rede 4G no Zenfone 5 Self Pro. Processador, temos 2.2 GB Octa-Core para o A7 e 2.2 GB Octa-Core para o Zenfone 5 Self. Falando do quesito software, temos o Android 8.0 para o Zenfone 5 Self Pro. Os dois aparelhos já estão, entre aspas, listados para ir para o Android 9.0 e o Android Pie. Bom, no quesito armazenamento interno, temos suporte a 64 GB no A7 e 128 GB aqui no Zenfone 5 Self Pro. Os dois têm tela de 6 polegadas, filmagem Full HD a 30 fps para o A7 e filmagem 4K a 30 fps para o Zenfone 5 Self Pro. Temos aqui 6 pontos para o A7 e 7 pontos para o Zenfone 5 Self Pro. Beleza, galera? Bora para a parte 2 do vídeo. Bom, falando do quesito proteção de tela, no A7 temos o Gorilla Glass 4 e no Zenfone 5 Self Pro também temos o Gorilla Glass 4. Falando aqui do quesito câmera frontal, temos 24 MP com abertura de f2.0 para o A7 2018 e temos aqui 20 MP com abertura de f2.0 para o Zenfone 5 Pro. Bom, falando aqui da câmera traseira, temos aí 24 MP mais 8 MP com abertura de f1.7 mais f2.4 para o A7 2018 e temos aqui um sensor traseiro de 16 MP com abertura de f2.2 para o Zenfone 5 Self Pro. Falando do quesito tela, temos um painel Super AMOLED com resolução HD Plus de 1080 x 2220 com 411 ppi para o A7 e um painel IPS com resolução HD Plus também de 1080 x 2160 com 402 ppi. Se eu não me engano, temos duas proporções de tela diferentes, 18,5 x 9 e 18 x 9. Bom, suporte a bateria não. Capacidade da bateria, a frase certa aqui. Temos 3.300 mAh para o A7 e 3.300 mAh para o A7 também para o Zenfone 5 Self Pro. Os dois tem suporte a expansão via microSD. Segundo a Samsung, em nota, temos 512 GB de expansão para o A7. E segundo a Asus, temos suporte a 2 TB de expansão via cartão microSD. Os dois aparelhos são dual chip e em um deles tem suporte a TV digital. Temos 9 pontos para o A7 2018 e até agora aqui a gente tem 8,5 pontos para o Zenfone 5 Self Pro. Bora aí para a parte 3 do vídeo, falar do hardware e poder de processamento. Bom, o chipset presente aqui no Galaxy A7 2018 é o mesmo presente ali no Galaxy A8 e A8 Plus, que é o Exynos 7 Octa, modelo 7885. Já o chipset presente aqui no Zenfone 5 Self Pro é o mesmo presente ali no Moto G6 Plus e no Moto X4, que é o Qualcomm Snapdragon 630. Bom, falando no quesito CPU, temos um bloco, dois núcleos dual core rodando a 2.2 GHz no A7, mas quatro núcleos rodando aí, é, quatro não, na verdade, fiz alguma coisa errada aqui, até acabei esquecendo de corrigir, são seis núcleos rodando a 1,6 GHz aqui no A7, e dois núcleos rodando aí a 2.2 GHz. Temos a arquitetura ARM Cortex A73, mais a arquitetura ARM Cortex A53. Ou seja, já tem um núcleo ali com uma arquitetura um pouco mais avançada. Isso vai trazer bastante desempenho, um gerenciamento bem diferente. Já aqui no CPU do Zenfone 5 Self Pro, temos quatro núcleos rodando a 2.2 GHz, mais quatro núcleos rodando a 1.8 GHz. A arquitetura que continua a normal, que é a ARM Cortex A53. Bom, falando no quesito GPU, temos a Mali G71 MP2 no A7 2018, e a Adreno 508 aqui no Zenfone 5 Self Pro. Temos 4 GB de memória RAM para o A7 2018 e 4 GB de memória RAM para o Zenfone 5 Self Pro. Temos 5.5 GB para o Galaxy A7 2018 e 4.0 GB para o Zenfone 5 Self Pro. Beleza? Então, bora aqui para a parte 4 do vídeo falar para vocês dos preços. Bora lá! Bom, pesquisando na internet, deu para achar o A7 2018 por uma média de R$ 1.799. Foi o preço mais barato que eu consegui encontrar por esse aparelho, já que ele estava circulando ali na faixa de até R$ 2.000,00, né? Pegando meio que uma faixa de preço dos tops de linha. Aí essa gente fica meio que coçando a cabeça, por que que Samsung coloca um preço tão alto no intermediário premium, sendo que você, juntando a ser determinado valor, você conseguiria pegar um S8 no lugar desse A7. Ou até um S7 Edge, que acabaria tendo mais recursos e mais qualidade em acabamento final em relação a ele. E aqui, pesquisando na internet, o Zenfone 5 Self Pro, deu para achar o aparelho por R$ 1.519,00. Então, ou seja, é um preço muito bacana, por ser um aparelho com 128 GB, né? Já é um passo à frente do A7. Então, temos aqui um ponto para o A7 2018 e dois pontos para o Zenfone 5 Self Pro, beleza? Então, bora aqui para a parte 5 do vídeo, somar as pontuações, e falar para vocês quem foi o vencedor do vídeo. Bora lá! Então, temos aqui 6 pontos mais 9 mais 5.5 mais 1, totalizando 21.5 aqui para o A7 2018, e temos aqui 7 pontos mais 8,5 mais 4 mais 2, totalizando 21.5 aqui para o Zenfone 5 Self Pro. Ou seja, o que que rolou aqui? A gente teve um empate aí. Quando a gente tem esse ligeiro empate, a gente tenta buscar alguns alternativos ali para tentar desempatar e vincular para você de vez qual seria a melhor opção para levar para casa, né? Então, tiozinho legalzinho, qual que seria as situações que eu vou estar colocando em mesa aqui para você definir qual vale mais a pena? Bom, vamos começar aqui pelo, um pouco lá do início do vídeo. Armazenamento interno. Aqui, sem discussão, que vai ser vitória para o Zenfone 5 Self, porque 128 GB, por um preço que você vai estar pagando nele, compensa muito. E assim, o aparelho não vai decepcionar no quesito memória. Você não vai precisar depender de um cartão de memória ou não vai se preocupar tão cedo em lotar essa memória, porque até você encher 128 GB vai demorar um bom tempo, né? Já 64 GB é um outro caso, é uma outra história. Então, aqui no quesito armazenamento interno, ponto aqui para o Zenfone 5 Self Pro. Bom, um outro quesito importante que a gente deve avaliar seria no caso... Deixa eu ver aqui... Bateria, a gente não vai nem avaliar, já que os dois têm 3.300 mAh. Então, já é um quesito que não vale como desempate. Uma questão também que é muito válida é o preço. Aqui a gente conseguiu achar o A7 por quase 1.800 reais. E o A5 a gente conseguiu achar por 1.519, ou seja, é quase uma diferença de uns 200 a quase 300 reais ali de um para o outro. Então, já é uma coisa a se pensar. Com os 300 reais a menos que você vai pagar aqui no Zenfone 5 Self Pro, você vai poder comprar até um gamepad ou até um cartão de memória, sei lá, alguma coisa diferente para você estar utilizando com o aparelho. Já na quadra aqui do Samsung, o preço dele se juntar mais um pouquinho e você consegue tirar um S8. Um S8 até mesmo um S8 Plus. Quase isso você consegue tirar juntando uns 200 reais a mais no preço do A7. Então, assim, acaba não sendo muito viável o preço que está proposto pela Samsung nele. Mas se cair o preço e ficar na faixa dos 1.500 junto com o Zenfone 5 Self Pro, aí a gente vai ver que vale a pena. Mas quando o A7 chegar na faixa de 1.500, o Zenfone 5 Self Pro já vai estar ali nos 1.300, 1.400, já vai ter baixado 100 a 200 reais. Então, ou seja, no meu ponto de vista, seria mais viável levar o Zenfone 5 Self Pro. Mas o aparelho da Samsung também tem seus lados positivos. Ele vence na câmera frontal, na câmera traseira e no quesito desempenho. Então, aí basta você e seu amigo avaliar qual seria a melhor situação. Porque no quesito preço e armazenamento interno, vitória do Zenfone 5 Self Pro, beleza? Então é isso aí, galera. Bora partir para os avisos. Caso você queira participar do nosso canal de games, é só estar acessando o primeiro link na descrição do vídeo. Lá a gente vai ter gameplay de GTA San Andreas, Free Fire, entre outros games populares da atualidade, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.